O futuro chegou e com ele uma série de avanços está impactando tanto nossa vida pessoal quanto profissional. As novas tecnologias em saúde, por exemplo, ajudam a resolver desde as tarefas mais simples de um consultório até combater crises sanitárias. O avanço da tecnologia tem, historicamente, possibilitado mudanças significativas na sociedade. Para as pessoas com deficiência, PCD, as inovações são sinônimo de inclusão. Invenções desde as mais simples, como bengalas, que podem ser usadas por pessoas com deficiência visual ou motora, até as mais complexas, como itens robóticos que prometem desenvolver movimentos a pacientes que sofreram traumas. A última Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontava 17,2 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, entre deficiências física, visual, mental e auditiva, número que representa quase 9% da população acima de dois anos. E muitas delas precisam da ajuda da tecnologia. Imagina controlar dispositivos eletrônicos pelo pensamento. Parece coisa de ficção, mas já existe. Pela primeira vez, um humano recebeu um implante cerebral com o objetivo de se conectar diretamente com um computador ou telefone celular, por exemplo. O dispositivo ganhou o nome telepatia. A ideia é registrar os sinais do cérebro e transmiti-los a um aplicativo que interpretaria esses impulsos. Depois de realizar testes em animais, a empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, recebeu, em setembro do ano passado, autorização da Agência Reguladora Americana para realizar estudos em humanos voluntários. A previsão é de que esses testes durem pelo menos seis anos. Ainda não se sabe quantas pessoas foram recrutadas pela Neuralink, nem a identidade. E você, acredita nos benefícios da tecnologia na nossa vida? Será que apenas com a força do pensamento vamos poder controlar algo? É o que vamos descobrir agora, no Melhor da Tarde. Você aceitaria colocar um chip na sua cabeça? Eu aceitaria, bem sinceramente. Mas com quais funções? Ah, eu acho que coisas de raciocínio no trabalho, não sei, para escrever textos, se fosse alguma coisa para esses benefícios, eu ia gostar. Existe isso? Existe. Existe? Existe. Para melhorar a nossa memória? Não disponível no mercado. Você sabe, Cate, que toda tecnologia, ela nasce num contexto militar. Quem é que tem as maiores tecnologias? É a Apple? É o Google? É a Samsung? Não. São as unidades geopolíticas. Governo dos Estados Unidos, China, Rússia, eles têm tecnologias que vai chegar até nós daqui a dez anos. O computador, ele nasce no contexto militar, a internet, o drone. E agora, quando a Agência Nacional dos Estados Unidos autoriza o Elon Musk a fazer essas pesquisas, o que ninguém está sabendo que eles sabem? Bom, ninguém está sabendo 99,9% das coisas, das pessoas. Porque eles falam, tudo bem, tem parte, por exemplo, essa, de fazer da pessoa que está com dificuldade de mobilidade ou pessoas que não conseguem se mexer por um acidente ou alguma doença, através da mente ligada a um chip e a um tipo de robô, não é? Ela consegue se movimentar. Então, isso é muito bom.